Música Não quero lhe falar meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na lua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não envenam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando que o metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos Pais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar preso Como um santo altar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo Ter teu corpo Tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme só vai dar de Sofro mas é o pau de liberdade O que eu quero O que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza te deitar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo Tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Se esse amor Ficar entre nós dois Ficar entre nós dois Talvez Vai ser tão pobre amor Vai se gastar Amor satura em liberdade O ciúme O ciúme é só vaidade Sofro mas eu vou te libertar O que que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza te deitar O que que eu mais venero O que que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza te deitar Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar Um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Como é que o meu amor? Então venha me dizer O que será Da minha vida Oh, sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo Que eu faço É bem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Mais uma vez O amor O que a gente fez Larararararará Lararararará Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa E eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas e chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu dou plantão dos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu perco o som e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Quis fazer Será que existe alguém no mundo Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando as horas Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto No meu quarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, 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 na... Amém. Amém. Tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de parar madrugada Esperando por nada Te arrastar no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também Dos dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos ficar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você Viver sem mim Eu vou conseguir também Depois Te aceitar nos fatos Trocar seus retratos Nós fizemos Nós fizemos Vamos ter Vamos ter liberdade Para amar A vontade Sem trair mais ninguém Quero que você Quero que você Quero que você seja feliz A música nas sombras A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No ar No velho do ar No velho do ar Deus sai dos teus olhos Eu rolo pelo chão Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No velho do ar No velho do luar Tão longe do fim Tão longe do fim Me levam além Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Como uma deusa Quis morrer Quis morrer de sumir Quis morrer de sumir Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver Quero ver o que você faz Ao sentir Que sem você eu passo Bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Tantos homens me amaram Tantos homens me amaram Bem mais Bem mais E melhor que você Quando talvez Precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver Como suporta Me ver tão feliz Quando você Me deixou Meu bem Me disse pra ser Feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser Rezer Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver O que você faz Ao sentir que sem você eu passo Bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas Rolaram Quantos homens me amaram Bem mais Bem mais e melhor Que você Quando talvez Precisar de mim Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Música Música Nem quero saber Se o clima Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem De onde isso vem Se eu tenho Alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo É igual Anjo do bem Anjo do bem Do enio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teus olhos Teus sorrisos Uma noite E tão Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo É igual O anjo do bem O engenho do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos Teus olhos Teus sorrisos Uma noite Nem quero Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus cuidem Teus olhos Isso todo mundo É igual Anjo do bem Engenho do mal Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação Perigo é ver você Perigo é ter você Perigo é ter você Perigo é ter você Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Ah, e sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, ah, ah Tch, 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 tch Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Ah, 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 ah se encontrar, baby, baby, não vale a pena esperar, oh não, tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. tá, uá, 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 tchau, tchia, 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 tchu, 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 tchu. não, ovelha negra da família não vai mais voltar, não vai, não vai sumir, Se inscreva no canal 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 Fui eu Fui eu Eu quero ensinar Eu quero sair Obrigado Você me Você não Se inscreva no canal No fundo Quando eu sou Você 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 Oh E Só pra ter